Vocês estão prontos? Porque eu estou! Vai ser divertido! E fica meio estranho com a tela assim na horizontal, mas é bem legal quando a tela tá na vertical. É que, putz, na vertical eu não ia conseguir gravar. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Vamo Jogar Mega Man Star Force Leo, aqui para a Ilha de Clássicos. Meu nome é Owen Glendor, e no episódio de hoje a gente vai ter uma apresentação gigante de animes. Vai provavelmente ser um episódio de uma hora. Se você não tiver interesse, é o seguinte, eu gosto muito desse jogo, eu acho ele bonitinho, é bacana. Volta no segundo episódio que vai ter mais ação, tá? Agora se você gostaria de ouvir o que eu tenho a dizer sobre filosofia, sobre Mega Man, sobre uma série de coisas, por favor fique. Eu espero que você seja um podcast divertido. Então vamos lá, ignorem e continuem, é só porque eu estava fazendo trecho de gravação? Vamos para o New Game. E se você está estreando esse banner gigante em cima do vídeo, acostume-se, ele vai ficar aí em todos os episódios para lembrar da seguinte coisa. Mega Man tem três versões de jogo, mais detalhes em breve. Isso não altera muita coisa na mecânica e não altera quase nada na história. Pense como se fosse Pokémon. Né? Red Blue, Crystal Silver, aliás, Gold Silver, Diamond Pearls, Scarlet Violet, etc, etc, etc. É quase a mesma coisa. Vai ter uma ligeira diferença, dou. Eu mais detalhes em breve. Primeiro vamos dar um contexto. Eu não vou traduzir esse jogo inteiro. É uma coisa que eu preciso explicar agora, antes que a gente vá muito a fundo. Né? Porque senão vão ficar me cobrando, ah, você não explica, não sei o que. É um jogo de Mega Man, cara. Feito pela Capcom. Não tem uma história uau. Nenhum Mega Man tem. E se você vier com putaria de que a série X tem uma história incrível, vai se fuder. Não tem, cara. Não tem. É um jogo sobre robôs matando outros robôs para salvar o mundo das forças do mal. Só. É apenas isso. Ah, mas por que na série X tem um detalhe? Detalhes não são a regra. Por mais que eles sejam interessantes, por mais que eles façam você pensar, por mais que possa parecer um background legal, eu não ligo. A série Mega Man Star Force é uma série feita para crianças, basicamente. Não é uma série para adultos. Então eu que tenho décadas no lombo, não deveria estar jogando essa porra. Por que eu jogo? Porque é legal. Porque primeiro é um jogo pipoca, bastante divertido. No sentido de que você não precisa pensar muito para poder jogar e ter um good time. E não é tipo a série clássica, a série X ou a série Z. Em que é difícil para caralho algumas coisas. E é bem Metroidvania. Novamente, eu tive um good time com a série ZX. O ZX Advance e o ZX Advance 2 foi bem divertido. Mas puta que pariu se algumas coisas não eram um câncer de fazer. Especialmente um Energy Tank no Vulcão. No ZX. E a porra de enfrentar o Omega, que enfrentar o Omega era mais fácil do que o Plataforming que você tinha que fazer para chegar lá. Chegou uma hora que de tanto perder para o Omega, eu virei e falei, foda-se o Plataforming. Eu vou chitar para ter invulnerabilidade e só dar a dash nessa merda. Porque eu quero bater no chefe. Não ficar fazendo Plataforming toda hora. É por aí vai. Eu prefiro esse tipo de jogo que ele é um RPG. Ele é... O Mega Man Star Force é o sucessor da série Battle Network. E sim, eu joguei a série Battle Network. Sim, eu gosto da série Battle Network. Assim como eu gosto bastante da Star Force. Mais detalhes em breve. É o ano de 2200 e alguma coisa. Eu agradeço muito também ao Star Force. Essa foi uma das coisas que me fisgou logo no começo. Que ele não proca o meu toque. De que tem alguma coisa errada com variáveis matemáticas. Mas, de novo, o contexto. Eu vou dar só o contexto inicial, que vai ser bastante detalhado. Por isso é um episódio de anime bastante longo. Mas depois não me peça para traduzir todos os detalhes. Porque, cara, de novo, é um jogo de Mega Man. Feito pela Capcom. Você não está perdendo muita coisa. O que foi importante, eu dou detalhe. O que não foi importante, só segue. O poder da amizade é isso aí. Você vai ver que é só isso. Bom, vida extraterrestre foi descoberta. Legal! A nova agência de exploração espacial. A NASA com Z. No esforço de entrar em uma relação amigável. O Brother Bane, isso vai ser bastante importante. Isso é um conceito mecânico. Isso é um conceito de lore desse jogo. Que vai envolver os três satélites. Que vai envolver esse banner, que está logo acima do vídeo. Mais detalhes em breve. A humanidade está tentando fazer ali um bagulho da hora. Chamar os aliens para um churrascão. Lançar uma estação espacial chamada Paz. Não é dar paz para eles. É tipo a galera que, na moral, me parece que a gente está tendo um aneurisma coletivo de gratidão. Amigo, você não é gratidão. Você sente gratidão. Então, você está agradecido. Ou você agradece. Você conjuga um verbo. Ou você fala obrigado. Não é gratidão substantivo. Tomar no cu, cara. Eu entendo. A língua portuguesa, assim como todas as línguas, é uma língua viva. Porque ela ainda é falada. As coisas mudam com o tempo. Seguem-se modas. As pessoas mudam de ideia. Etc, etc, etc. Mas eu ainda acho que a gente está tendo um aneurisma coletivo. Mais detalhes se isso for relevante sobre língua portuguesa em outro episódio. Só é suficiente dizer que, cara, a linguagem neutra me parece... Linguagem neutra e algumas coisas que a gente está fazendo me parece que a gente está tendo um aneurisma coletivo. Nossa língua funciona muito bem. E eu não entendo por que gratidão. Mas, de novo. Isso, mais detalhes se for necessário. Se for interessante. Mas, enfim, voltando ao Mega Man. O sonho da humanidade de encontrar outra vida inteligente entre as estrelas finalmente foi realizado. Legal. Ou seja, nós temos a certeza de que existem aliens. Da hora. Mande uma estação espacial para ver se a gente consegue entrar em contato. ou vê-los ter contato físico, ter contato presencial, ou pelo menos aproximar as nossas ondas de rádio, nossas ondas dos nossos comunicadores. Porque, vamos lá. Já que é no ano de 2200x. Vamos supor que é 2203, só para facilitar a conta. 180 anos. Se nós ainda estivermos por aqui e não morrermos em uma terceira guerra mundial, por efeito de bombas atômicas, é, tá bom. Acho que a tecnologia consegue evoluir bastante até lá. Se a gente não se matar também por outros motivos e o nosso planeta não morrer por causa do clima, tá bom também. É isso aí. Então, aliens. A gente vai poder ver aliens daqui a 180 anos. Legal, né? Porra, da hora. Entretanto, a estação espacial, a esperança do homem, da humanidade, né? Teve um acidente misterioso e desapareceu para locais desconhecidos. Gente, vocês têm que ter noção de que o espaço sideral é igual fazer reforma na sua casa. É exatamente igual fazer reforma na sua casa. É ultra complicado. Você não consegue achar pessoas responsáveis o suficiente ou competentes o suficiente para poder lidar com a situação na maior parte do tempo. Quando você acha que essas pessoas cobram o cu da cara, ou então elas são meio esquizofrênicas ou meio excêntricas, e se você começar a mexer muito ali e alguma coisa dá errado, você começa a perder muitas coisas. Você pode quebrar coisas, elas podem explodir na sua cara, você pode ter que gastar muito mais para poder fazer uma coisa que parecia simples, e você pode perder cacarecos. Por exemplo, aquilo que você guardou numa caixa, do tipo, nossa, meu Deus, onde está meu grampeador que eu tinha guardado em tal lugar? Reforma. Aí passa a reforma. Aí você, putz, perdi, né? Reforma. O grampeador sumiu no espaço sideral chamado reforma. Ele foi para o nada. Como em todas as reformas começam a acontecer. Pode ser, desde a coisa mais simples, como eu disse, esse grampeador que está na minha frente, eu peguei ele só para exemplo, como qualquer coisa mega importante da sua vida. Então, espaço sideral é igual a reforma. Extremamente complicado, são poucas as pessoas que lidam, quase ninguém entende, nunca acaba, é frio pra caralho, e é horrível. É isso aí, perfeito. Segue o bonde. Já começamos bem. Começamos excelentemente bem. É claro, muitas pessoas trabalharam para encontrar, mas não vai encontrar. Se você perdeu na reforma, já era, cara. Você pode chamar quantos pedreiros, eletricistas, encanadores, pintores, azulejistas você quiser, mas não vai mais dar certo. Às vezes é melhor quebrar tudo e começar do zero. É o que aconteceu com a estação espacial pass. Fazer o que, né? Ela não podia ser encontrada. É porque, tipo, o espaço é meio grande, quando você pensa que ele é 99,999999% vácuo, e provavelmente as estrelas são uma alucinação coletiva, e nós não existimos. Claro, eu estou exagerando, mas piada. E alguma coisa da Rage of Silence, e, tipo, você perde a caixa preta e você não consegue encontrar nada. É, meio que não é culpa de ninguém, sabe? Sabe-se lá o que aconteceu. É de um avião, quando ele desaparece, e, tipo, você não consegue encontrar a caixa preta. Você não consegue falar, é, não, ele quebrou em tal parte, ou tal lugar, ou teve incompetência, ou teve malícia. Tipo, o que aconteceu no reator nuclear lá de Chernobyl. Mas, é, quando você não tem acesso a nenhuma informação, você... Yeah, fudeu. Só que é o seguinte, aliens existem, né? E uma sessão da estação espacial Paz foi encontrada no mar, depois de alguns meses. Ou seja, ela foi destruída. Porque, se uma sessão, aconteceu algo horrível com ela. Eu espero que a humanidade tenha feito a coisa mais sensata da vida, e tenha estocado armas durante esses três anos. Porque, vamos lá, você chegou à conclusão de que aliens existem. Pô, da hora. Talvez você não consiga contato físico com eles, ou contato presencial com eles. Tá, tudo bem. Mas, se você conseguir comunicação, bacana. Você vai poder expandir seus horizontes e os aliens também. Mesmo que, de novo, nunca tenhamos contato. Agora, se existiu qualquer coisa de contato e deu ruim... Cara, na dúvida, comece a juntar armas. Você não sabe o que vai acontecer logo em seguida. Porque, de novo, não teve um primeiro contato, não teve comunicação. Você não sabe se eles estão em paz ou se deu ruim ou não. Melhor, melhor, assim, só por aquela confirmaçãozinha. Acumular armas, né? Principalmente porque toda vez que você vai lançar uma estação espacial, tá, tudo bem, a gente tem a SpaceX, hoje em dia, que é uma empresa privada. E tem outras empresas que estão tentando fazer questões de espaço, etc. E sabe, exploração. Mas, assim, eu acho que ela sempre vai envolver o governo. Porque, um, é um negócio mega caro. Dois, é um negócio que vai envolver política. Então, assim, se uma empresa começar a explorar muito espaço, isso vai ter que ser regulado de alguma maneira. E se você quiser mandar alguma coisa pro espaço e, tipo, tem aliens, bom, você quer fazer contato em nome dos humanos. Aí você tem que mandar diplomatas. Você tem que ter política. Então vai ter alguma coisa envolvendo o governo. Toda esperança foi perdida depois disso. Não, All Hope, ela está em casa, cuidando do nosso merdinho de estimação. Essa piada vai fazer muito sentido daqui a pouquinho. Mas a NASA tomou um puta drawback, né, e teve que parar a busca. E o projeto foi colocado em standby permanentemente. Três anos desde esses dias passaram. E aí nós vamos ter ausência de música. Eu vou falar pra caralho, então... Lastimos se o áudio ficar meio bugado, tá? Mas esta pessoa é a Aaron Boreal. Ele é razoavelmente importante ao longo da série inteira. Ele é um cara firmeza, tá? Eu acho que, sei lá, ele é de boas, vai ajudar o nosso protagonista. E talvez faça outras coisas que eu não vou entrar no mérito. Eu espero que não, porque, sei lá... Eu quero manter uma imagem de pureza, porque, de novo, jogo para crianças. E... Ele não pode acreditar que já faz três anos desde que a estação espacial do Kelvin desapareceu. Kelvin é um péssimo nome. Eu entendo que tem um sistema Kelvin de temperatura e o espaço é complicado. Talvez seja um bom nome por causa da seguinte coisa. O sobrenome dessa família é Estelar. Eu já vou dar um pequeno spoiler. Você pode mudar se você quiser, mas eu não mudo, porque eu acho bonitinho a localização que eles fizeram. Que eu já vou entrar em detalhes. Mas imagine o seguinte. No espaço, você tem, basicamente, nada de temperatura e você tem fontes de calor, que são as estrelas que... Principalmente sóis. Que toda a superfície vai fazer pegar fogo. Eu estava vendo um vídeo sobre aquele capitão canadense, ou major canadense, alguma coisa assim, que é um astronauta. O cara é super gente boa. Fazia vários experimentos na Estação Espacial Internacional. Foi ele que tentou aproximar as pessoas do espaço, etc e tal. Agora eu realmente esqueci o nome dele, mas ele tem um bigode muito responsa. Que perguntaram pra ele. Ah, aquele negócio de você morrer de descompressão nos quadrinhos e explodir, acontece mesmo no espaço? Ele falou, não, é muito pior. Funciona da seguinte maneira. O que vai te matar primeiro não é a descompressão, se você estiver sem um traje espacial e sem acesso ao oxigênio. Você não vai simplesmente inchar e explodir. Igual acontece nos Simpsons ou outros desenhos animados. O que vai acontecer é o seguinte. Você vai congelar, porque no espaço não tem oxigênio. O seu corpo vai morrer de, tipo, asfixia. E não tem temperatura. E você está direto com o sol, que não tem filtro. Então ao mesmo tempo que você vai sentir congelamento, seu sangue vai ferver. E sua carne vai virar churrasco. Ele falou, é muito horrível. Com um sorriso assim, do tipo, yeah! É, eu... Obrigado! Eu adoro essas pessoas que conseguem dar notícias horripilantes com um puta do meu humor. Então, é, o espaço é uma coisa... O espaço sideral é igual reforma, é uma coisa horrível. Você provavelmente vai morrer no meio do processo. Se você não conseguir terminar ou não estiver bem protegido ou bem acolchoado com recursos. É igualzinho reforma, gente! Se você não tiver dinheiro, não termina e dá merda. E você morre de desgosto. Ou com aquele desgosto, pelo menos. E aí que eu vim estelar, eu fico pensando. Bom, a temperatura entre as estrelas... É, a temperatura entre as estrelas é bem complicada. É uma bosta. Fazer o que é? E esta mulher totalmente fofinha é Roupa Estelar. É a esperança das estrelas. Oh, que bonitinho! Ela é uma mãe bastante firmeza, honesta, simples. Pelo pouco que ela aparece nas câmeras ou em cena. Bastante família. E ela é uma puta do mamilfe. Caralho! Que foda! Tipo, yes! Né? Mas, infelizmente... Ela aparece mais no Mega Man Star Force anime. Sim, tem um anime do Mega Man Star Force. Pois é, né? Eu assisti e eu gostava, mas eu não terminei de ver porque... Infelizmente o fansub que eu estava pegando os episódios traduziu até o sexto ou sétimo episódio. E aí ou eles pararam, ou eu perdi o fansub, ou eles fecharam. É coisa que acontece com subs, normal. Talvez hoje, em algum lugar, deva ter o Mega Man Star Force completo. Legendado. Eu deveria procurar e ver. Mas Mega Man Star Force não é uma coisa que eu sou fissurado. É só uma coisa que eu gosto bastante quando eu pego pra jogar. E eu me empolgo. Então, é tipo... É, sei lá, uma hora eu dou uma olhada. Mas é. All hope is not lost. Ela tá aí em casa cuidando da família. É um amorzinho. E é isso aí. Ah, eu queria te perguntar como ele está indo. Ele está na quinta série agora, né? Ele estaria, mas ele ainda não consegue ir. Desde o incidente, ele está bem fechado em relação às pessoas. Eu não o culpo. O garoto perdeu seu pai, que ele amava muito. Isso é difícil. Mas se ele não está indo, o que você está fazendo quanto aos estudos? Ah, estamos lidando com o CFS, o Card Force System, que vai apresentar os Battle Cards para nós. E a explosão de vírus eletromagnéticos. Uou, sistema de batalha! Mas ele está estudando de um dos... Um dos naves de estudos chamado Teacher Man! Yes! Obrigado, jogo, por dizer logo nos seus primeiros minutos. Eu poderia ter chegado aqui em dois. Eu demorei 17 para explicar muitas coisas. Mas obrigado, jogo, por mostrar que você realmente é o sucessor do Mega Man Battle Network. Aqui lá tinha os pet-naves, por meio da internet. Aqui nós temos os naves também, por meio de ondas eletromagnéticas e por meio do... Transer. Eu detesto esse nome, mas... De novo, eu já falo mais sobre isso. Mas ele não está se focando. Ele fica brincando com bugigangas. Aqui, gadgets, é bom eu traduzir de uma maneira mais específica e dar mais detalhe por causa da seguinte coisa. Bugiganga, normalmente, a gente pensa em qualquer cacareco. Mas é porque o moleque, ele está simplesmente lidando com tecnologia e lendo sobre as estrelas porque... Ele quer ir para o espaço sideral e encontrar o seu pai. Ô... Nosso moleque, por mais que ele esteja deprimido e tenha virado um Hikikomori por três anos... Né? Ele é um moleque família. Então, assim, ele quer preservar a família dele. Ele ama a família dele e, tipo, ô... Isso já é mó bonitinho. Ele ainda é um merda no começo, Dô. Mas, ele, pelo menos, tem o coração no lugar certo. Isso você já percebe logo em dois minutos de jogo, o que é bastante feliz. Por isso que eu disse, é um jogo para crianças. Feito por, provavelmente, crianças. Ou não, né? Alguns adultos, porque... Na moral, tem algumas coisas que eu viro e falo... Hum... Interessante esse detalhe. Interessante. É, mas se nós tivermos mais recursos, talvez nós poderemos... Ah, tá tudo bem. Não foi culpa sua. Foi um acidente. É. De novo, reformas, né? Fazer o quê? Não importa que você seja a NASA, com Z. Você não tem todo o dinheiro da existência para poder fazer uma reforma adequada. Não existe isso. Reformas não... Não funcionam. Só não funcionam. É lindo. Vem aqui e diga oi, jovem. Jovenzinho. Né? Tá, bã. E aí, nós vamos ter o nome dele. Esse homem é o Sr. Boreal. Ele trabalhou sobre seu pai na NASA. E aí? Ei. Eu devo muito a ele quando eu trabalhei na NASA. Ele era um homem corajoso, seu pai. Ah, é. E eu saí da NASA um tempinho. Agora eu trabalho no meu próprio laboratório, fora da cidade. Pesquisando a Terra, o espaço e as estrelas. Uau. Fofinho. Se você quiser, você é bem-vindo para chegar lá. Não seja rude. Apresente-se. Ah, tá. Tá bom. Ok. E o nome do nosso protagonista, do nosso merdinha de estimação, é Geo Estelar. Você pode mudar, como eu disse. Você pode mudar o sobrenome da família. Mas, na moral, eu gosto de Geo. Por dois motivos. O primeiro motivo. Geo significa Terra. Então, é a Terra entre as estrelas. É a coisa mais importante que nós temos. Carl Sagan e TWRP ficariam muito felizes. Porque fariam menção ao The Pale Blue Dot. E, realmente, aquele vídeo do Carl Sagan, que você começa a colocar em perspectiva. Que, nesse pálido ponto azul, na periferia da Via Láctea. Meio que abandonado. No caralho do espaço sideral, que é grande pra porra. Eu preciso falar nesses termos. Porque não dá pra explicar, de maneira razoável, quão grande é o espaço. Então, é. É a coisa mais importante que nós temos. Esse planetinha é a coisa mais importante que nós temos mesmo. E o Geo é o nosso protagonista. Logo, é ali a coisa mais importante para a história. Também uma coisa legal de pensar. Ele é aquilo que vai suprir a vida para o resto. É mó bonitinho. Agora, o segundo motivo que é ainda mais legal. A pronúncia em inglês de Geo é Dio. E se você coloca Dio, você tem Rock muito maneiro. Ou você tem Dio de Jojo. Então, pra mim, isso sempre será Dio estelar. Então, bora lá. É o Dio entre as estrelas. Então, você pode ouvir o Holly Diver, assim, imaginando-se no espaço. Ou você pode ir, tipo, yes, eu sou o vampiro do espaço. Da hora. Com estandes. Esse nome está correto? Sim. Então, é isso aí. Meu nome é Dio Estelar. Prazer em conhecer você. Dio Estelar. It was me, Dio. Ah, e ele te trouxe um presente. É um par de óculos chamado visualizador. Que era de quando o pai dele trabalhava na NASA. Ele achou quando ele estava saindo, etc e tal. Então, ele acha que o garoto deve ficar com isso. Ah, isso era do meu pai? Obrigado. Você está indo para o seu lugar de sempre? Sim. Vai estar no céu limpo já à noite. Então, eu vou poder ver as estrelas muito bem. Geo, seu trânser. Não está ativo. Por que eu não gosto desse nome? Porque se você mudar uma letra, você tem um verbo. Muito engraçado. Era um verbo. Muito engraçado. Fodia tudo. Resolvia nada. Como sempre. Né? E no caso literal. E é isso aí. Ah, honestamente, porque eu devo lembrar sempre você de ter seu trânser, blá. O trânser é efetivamente um smartphone, só que mais evoluído. Que te permite ter hologramas, etc e tal. Mas ele é seu telefone, seu serviço de e-mail, seus documentos, sua carteira, seu passaporte. Ele tem módulos para acesso a sistemas de informação, internet e os diabos. E ele também é responsável por permitir a Brother Band. Eu desejaria que ele pudesse desenvolver algumas Brother Bands, alguns relacionamentos de Brother Bands com amigos. O que é a Brother Band? É efetivamente uma ferramenta de mídia social com rede social. Oi, mas tem diferença? Tem. Tem. Deixe-me explicar um conceito muito interessante. Sobre ferramenta de mídia e rede social. E eu posso explicar isso enquanto eu quebro um pouco o joguinho. Né? E basicamente a Rope tá virando e falando. É, ele ficou assim desde o pai e tal. Não sei o que. Tá sendo difícil. É porque ela que tá tendo que lidar há três anos com o filho nessa situação. Né? E ela tá tentando fazer o melhor. Aí você vira e fala. Ah, tem os e-mails, blá, blá, blá. Foda-se. Os e-mails vão virar e falar sobre os três satélites e sobre o sistema do trânsito. Os três satélites são importantes. Como eu tenho que explicar sobre ferramentas de mídia social, rede social e os satélites, eu posso fazer isso enquanto eu quebro o joguinho, como eu disse. Vamos começar pelos satélites, que eles são mais rápidos. Então bora lá. Os satélites são o seguinte. Se vocês estão vendo esse banner aí em cima, esse banner são dos três tipos de jogos que tem. Mega Man, Star Force, Leo, Dragon e Pegasus. É tipo o Pokémon da vida. Só que ao invés de você ter battle cards diferentes que você pode pegar ao longo do jogo, você pode... Você ganha poderes. Porque vamos lá. Aliens já estão na carta. Tipo, já estão no jogo. Já sabemos que vai ter aliens. O que isso afeta? Bom, isso afeta a seguinte coisa. Esses satélites que são responsáveis pelo grosso da comunicação da Terra e pela Brother Band são três. Leo, Dragon e Pegasus, como eu disse. Como é que funciona o sistema de Brother Band nesse jogo? Bom, você pode ter brothers, que você pode adicionar dos seus amigos que tem a um Nintendo DS. Obviamente, eu não consegui fazer isso quando é moleque. Por causa da seguinte coisa. DS são caros. Eram caros, pelo menos, aqui no Brasil. Coisas da Nintendo sempre, sempre, foram caras. E eu tinha um Nintendo DS com um flashcard. Boa sorte se você acha que eu ficava comprando os jogos de DS. E, beleza. O que que rola pensando nisso? Eu precisava, pra ter amigos e pra poder fazer a mecânica completa do Mega Man Star Force, de toda a série, ter parças que tivessem o outro jogo. Então, eu precisaria de alguém que, no caso do primeiro, que tivesse... Eu joguei muito o Dragon. E eu joguei menos o Leo. Por que que eu joguei muito o Dragon? Porque, sei lá. Naquela época, dragões eram maneiras pra mim. Eu nunca joguei o Pegasus. Foda-se o Pegasus. Eu foda-se o Pegasus. Eu não gosto de Pegasus em princípio. Pelo menos eu não gostava. Hoje em dia eu já tô mais de boas. Principalmente com o Padfarmament e tal. Mas Pegasus eu detestava, em princípio, porque eu detestava Cavalos Zodico. E Pegasus sempre me fazia lembrar do Seiya. E morra Seiya, seu viadinho. Eu normalmente detestava muitas coisas que a maioria das pessoas achavam legal quando criança. E eu ainda detesto. Eu meio que sou hater. Eu meio que sou... Infelizmente, eu sei que essa palavra, graças à arena, já passou um pouco da validade. Mas eu era o hipster. Porque eu normalmente acabava pegando as coisas que estavam fora do caminho batido. E é isso aí. Mega Man e Star Force foram um deles. Então eu imagino o seguinte. Eu precisava encontrar alguém que tivesse um Nintendo DS. Que tivesse um flashcard. Ou que tivesse um dos Mega Mans. Star Force. E que quisesse trocar informações de Brother Band. Por meio do sistema Wi-Fi do DS. Que funcionava, mas era bugado. Então... É? Isso não ia rolar. Você pode jogar esse jogo sozinho. Não tem problema nenhum. Você não vai se tornar um Rick Komori. Ou alguém depressivo igual o Geo. Tá tudo bem. O Jill não vai machucar você. Tá tudo bem. Até porque ele melhora. Então tá tudo certo. E é isso aí. Cada satélite é um. Quando você compra um do jogo. Você está associado àquele satélite. Nosso satélite aqui nesse jogo é o Leo. Você pode ser o Dragon. Ou você pode ser o Pegasus. O que isso muda mecanicamente? É... Não muita coisa. Muda o poder que você vai ganhar. O Leo é o poder de fogo. O Dragão é de grama. Ou o elemento pau. E o Pegasus é o elemento água ou o gelo. Eu acho. Boa pergunta. Eu sinceramente não sei. Porque eu não joguei. Mas de resto, mecanicamente não muda nada. Então, fique sossegado. Agora, quanto a ferramentas de mídia social e redes sociais. Vamos lá. Quando os jornalistas dizem... Ah, as redes sociais. Aí eles mencionam Facebook, Twitter, TikTok, YouTube, etc, 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 etc. Eles estão falando um monte de merda. Tudo isso não é rede social. São ferramentas de mídia social. Tem diferença. O que é uma rede social, então? Vamos explanar o conceito. Rede social é a rede de pessoas que você lida. Ou seja, seu pai, sua mãe, sua tia na janela fazem parte da sua rede social. Eles são sua rede social. De fato. E aí, beleza. Aí, ah, mas é só minha família? Não. Todas as pessoas que você tem um relacionamento mínimo... E eu digo relacionamento mínimo é aquela coisa de que você, pelo menos, sabe o nome da pessoa. Você conversa. Pelo menos... Você já conversou com ela pelo menos meia horinha. Porque você pode virar e pensar... Ah, o caixa do supermercado que eu dei bom dia. Simplesmente paguei as minhas compras e fui embora. Faz parte da minha rede social? Não. Ele não faz. Ou ela não faz. Então... Aí é que tá. Se você conversa com alguém na escola, no trabalho... Na faculdade, no clube, na academia, na igreja... E blá, 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 blá... Essa pessoa faz parte da sua rede social. Então, efetivamente, os contatos que você tem, as relações que você tem, isso é a rede social. Tudo que você usar para se comunicar com essas pessoas, ou para interagir com essas pessoas, são ferramentas de mídia social. E mídia é por causa da seguinte coisa. Mídia significa meio. Tudo que você precisa para interagir com alguém é um meio. Então, você tem, por exemplo, você tem sua voz, você tem escrita, você tem texto, você tem e-mails, você tem telefone, você tem gestos, você tem roupas. Quando as pessoas viram e falam, ah, tudo é mídia, elas estão se referindo ao fato de que tudo pode passar uma mensagem dado de que aquela coisa tem uma representatividade no espaço para alguém em algum momento no tempo. É um conceito bastante abrangente, bastante bullshit também, mas, infelizmente, procede. É diferente já daquela putaria de que tudo é política. Não, nem tudo é política, cala a boca. A natureza não existe para provar um ponto social. Então, tipo, não. Nem tudo é política. Mas se você quiser virar e abusar de que, ah, tudo é mídia, teoricamente sim, porque tudo é um meio pelo qual você manifesta outras coisas. Então, também tem outro problema. Quando viram e falam, os jornalistas, em princípio, que, ah, a mídia está passando por falta de credibilidade, etc, etc, etc. Não é a mídia, caralho. A mídia é um meio. O que está passando por falta de credibilidade e sempre teve falta de credibilidade é a imprensa. Não é porque você nunca pode esperar três coisas de um jornalista. Coerência, coesão e honestidade. Você nunca pode esperar isso deles. Se eles fingirem que tem lógica, sensatez, ou que estão falando a verdade, cara, não cai. É mentira. É pura bullshit. Você vai se fuder, etc e tals. Quais fontes, então, você pode confiar? Bom, aquelas que estudam e que não querem ter foder. Se essas não querem ter foder, beleza. Então, sucesso. Agora, se elas querem, que é a maioria da imprensa, porque, de novo, elas querem dinheiro. Elas não estão nem aí para passar informação. Se você assistir um jornal hoje em dia, a maior parte deles são anúncios. E todos eles têm um formato muito, muito claro que é para, tipo, não te fazer pensar naquilo que é realmente importante e te fazer desesperar com coisas que, cara, não vale a pena. Então, assim, você não confia em jornalistas. Não vale a pena. Aí, beleza. Em resumo, é isso. Ferramentas de mídia social são uma coisa. São métodos que você usa para interagir ou se comunicar com outras pessoas. E redes sociais são as pessoas, de fato. São os relacionamentos que você cultiva. Eu não vou, então, me foder tanto para esse Cloud Shot. Eu vou tentar não dar muitos spoilers, tá? Mas o Cancer Bubble não teve jeito, porque... Ah, vai. Ele é um chefe opcional. Agora vamos, então, falar sobre Brother Bands. O que é uma Brother Bands aqui no jogo? Bom, de novo, é tipo... É uma ferramenta de mídia. É tipo o Facebook da vida. Adequado, porque o Facebook foi lançado em... Acho que setembro de 2004. Eu lembro que foi exatamente em 2004, mas agora eu não lembro o mês e o dia certinho. Ele ainda era fechado e tal. Ele tinha um princípio acadêmico e blá. Mas o Mark Zuckerberg, aquela porra, já tinha em mente ganhar um horroio de dinheiro. Porque todas essas pessoas são cuzonas pra caralho. E já que são Brother Bands, minha pasta vai se chamar BRUH01 e BRUH02. Mas por que ela junta a rede social em si? Porque a Brother Band nesse jogo, ela parte do princípio do seguinte. Quando você tem uma Brother Band, você está intimamente ligado àquela pessoa. Você pode formar relações de Brother Band superficiais. Mas dá pra entender que o jogo, ele tava tentando passar a ideia de que a Brother Band era um negócio pra... Ser algo mais importante pra humanidade. Eles valorizam porque é isso que conecta eles. É a amizade deles. É bastante interessante, entretanto, que esse jogo, ele lida com o tema das ferramentas de mídia. De como as redes sociais, elas podem se esgarçar muito fácil. Por causa da seguinte coisa. Esse jogo, ele vai abusar da Brother Band. Ele vai demonstrar que a Brother Band, ela pode ser usada por status. Ela pode ser usada, tipo, não, eu sou amigo de... Mega pessoa famosa, não sei o que, blá, blá, blá. E a Brother Band aqui, ela te dá poderes. Ela aumenta a sua força. Aqui de novo, acaba com o poder da amizade. Mas, ao mesmo tempo, sim, existe força em grupo. Sim, os seres humanos, quando estão complicados, eles podem se ajudar. Mas aqui vai lidar com a situação de solidão, com... Solidão... Problemas de relacionamentos, etc. E aí, se vocês estão estranhando porque eu estou escrevendo tantos e-mails para lugar nenhum. No caso, para o satélite Léo. É porque existe uma mecânica do juros chamada Cypher Words. Funciona da seguinte maneira. Se você encontrar os códigos corretos e mandar para o satélite, você ganha coisas. Você ganha cartas de batalha. Então, deixe-me demonstrar onde estão as minhas cartas. Volta. Ô porra. Battle Card. Tem aqui na pasta. Essa é a minha pasta. Eu tenho 30 chips. Ou 30 cartas aqui. Vou vir lá e falar bastante chips de combate por causa do Battle Network. Os termos são muito intercambiáveis. E como esse aqui é o sucessor direto do Battle Network, eu acho justo. Mas olha só. Eu já tenho cartas que eu não deveria ter. Principalmente cartas de Summon. Todos são chefes. Né? Por quê? De novo. Cypher. Essa mecânica está disponível desde o primeiro momento que você abre seu e-mail. E-mail quebrado, sabe? Mas assim, se não for para quebrar o jogo, eu nem jogo. Na moral. Bom. Com isso em mente. O que mais que eu gosto desse jogo? Porque eu ainda queria digitar alguns cyphers antes de... Tipo, vai demorar pra caralho. Eu ainda tenho que pegar todo o resto das coisas. E tem muita cypher. Tem muitas frases. Alguns são só palavras. Que é bacana. Né? Mas... Puts. É complicado. Eu vou ficar aqui um bom tempo digitando. Mas na moral. Eu recomendo. Se você for jogar esse jogo. Cara. Começa digitando todos os cyphers. Não ligo. Ah, mas vai deixar o jogo mais fácil. Foda-se. Ninguém mandou eles deixarem isso e tem internet. Cara. Legit tem um cypher. Chamado. Search for info on the web. Cara. A porra do sistema cypher vira e fala... Ou. Quebra o jogo aí. Vai ser da hora. Então. Na moral. Tá no jogo é pra ser usado. E eu... Imagina que é tipo um cheat code de jogos antigos. Funciona. E não é quebrado porque o jogo vira e fala... Não. Eu deixei aí justamente... Para você usar. Olha que bonito. Olha como eu sou legal. Olha que divertido. Só que eu vou passar uma hora digitando isso aqui. Então já que eu vou passar uma hora digitando isso aqui... Eu vou gravar o episódio. E ficar digitando fora das câmeras. Né. Mas deixa eu pegar mais uma carta. Ah é. Quanto aos satélites. Cada satélite é um alien. Se eu não me engano. Ou uma inteligência artificial bastante avançada que ganhou consciência. Eu não lembro ao certo porque faz muito tempo que eu não jogo esse jogo. Mas cada satélite vai te dar um poder e vai poder melhorar a sua fusão. Se você tiver amigos com todos os três satélites você faz um Mega Man Supremo. Isso não vai rolar. Como isso não vai rolar? É. É isso aí. Ah e se você verificar as coisas. Né. Essas coisas vão... Todas elas tem informações e algumas vão te ajudar. Por exemplo. Essa casinha de cachorro mais tarde eu vou poder entrar nela no Comp Space dela. Como assim o Comp Space? Já vamos chegar nisso. Primeiro vamos falar com os três patetas. Sim eu lembro deles até hoje. Yeeey. Claro eles fazem parte da série inteira. Né. Meio foda não lembrar. Eu odeio essa mina. Eu odeio muito ela não... Nossa muito, muito. Ela fica um pouco melhor. Uma puta merda como ela é chata. Prazer. Essa é a Luna Platz. Ela é a presidente da classe 5A. Ou seja, ela é a presidente da sua classe. E ela... Você tem que ir pra escola. Aham. O Jill simplesmente vira e fala... Foda-se. Aí tem o Bud Bison que vai ser o Gutsman. Last time. Ele vai ser o Gutsman. Que no caso vai ser o Taurus. Flame eu acho. Se não me engano. Não lembro certo. Mas é... É a Taurus. Ele é o Taurus. Mas ele vai se fundir com a Taurus. É complicado. Mas é divertido. E o Zeke? O Zeke é um bosta. Ele não faz nada. E aí eles... Ah. Tipo. O que vocês querem? Nada. Mas é meu trabalho como presidente de classe. Que todos os meus colegas atendam a escola. E eu odeio quando as coisas não são perfeitas. Então eu vou forçar você aí. Aí o Jill só... Foda-se. Lastimo. Não ligo. E aí como eles são gados, né? Eles... Você não pode falar assim. Eu respeito mulheres. Eu quero pegar ela. Aham. Claro. Claro. Tem uma treta que vai ser apresentada a partir do segundo episódio. Que o segundo episódio vai... Se eu lembro bem. Vai envolver porrada. Eu gosto desse jogo. Eu gosto muito de quem a gente vai pegar pra nossa party. Eu adoro aquela pessoa. Pelo menos que ele emburrece ao longo dos três jogos. Não é fazer o que, né? Ele emburrece de uma maneira bacana. Bom, de qualquer forma. Eu espero ver você na escola. E essa mina de cabelo de turbina. Ela vai ficar aí enchendo o saco. Tipo... Você tem que vir pra escada. Não sei o que. Eu sou do presidente. Você tem que fazer o que amanhã. Blá, 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 blá. E o Jill só... Foda-se. O lado bom do Jill estar com depressão. Porque o pai dele simplesmente desapareceu numa estação espacial. Foi dado como morto, né? Mas como ele é uma criança. Ele nunca perde as esperanças. Porque ele tem o coração no lugar certo. É que ele pode falar foda-se pro sistema japonês das coisas. Porque, vamos lá. Não importa se é a 50 anos, se é hoje. Ou se é daqui a 180 anos no futuro. Se existe... Se é o Japão que você tá fazendo. Vai mencionar a escola de alguma forma. Porque eles são tarados por escola. Porque a escola é muito importante na vida deles. E é onde eles são colocados em uma série de regras. Muito fodidas da cabeça. E eles... Não, a escola é importante. Porque é onde você faz amizades. Blá, 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 blá. E aí ela vai dar um tutorial de como fazer as brother bands, etc e tal. E como usar o seu trânsito adequadamente. É basicamente... Ah, tipo... Ah, tem a brothers. Foda-se. O lado bom é o seguinte coisa. Você não precisa ter brothers só. De pessoas que você conheceu. Que tem um DS. Que tem um flashcard. Que jogam Mega Man Star Force. Que você conseguiu encontrar nessa vida. E usar o sistema Wi-Fi horrível do DS. Mas que pelo menos permitiu jogar Mario Kart, Elite Beat Agents e algumas outras coisinhas. Para melhorar o seu perfil no Mega Man Star Force. Você pode pegar os NPCs. E é por isso que esse jogo é perfeitamente single player. Né? E é isso. Você não precisa de multiplayer nesse jogo. Ele é apenas um flavor. Até porque o multiplayer você podia jogar e batalhar contra os seus amigos. Mas... Cara... Whatever. Você não tem amigos jogando Mega Man Star Force. Na moral. Você não tem. E minha mensagem. Já que estamos falando de Brother Benja. Bruh. Próximo é o segredo. Segredos não são mandados para estranhos. São só para os seus amigos. Meu segredo então tem que ser algo muito importante nessa vida. Algo que eu não falaria para ninguém. Exceto que fosse meu incrível amigo. Bruh. E é isso aí. Ok. Parabéns. E atualizar sua página. Ai. Mais uma coisa. Vem para a escola. Seus real brothers. Blá, 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 blá. Vai ter como dar. Não sei o que. Coisas que podem te ajudar. Etc. E tal. Como eu disse. Assim que abrem as páginas. Puta merda. Esses e-mails. Foda-se. Eu não quero ver o e-mail da Luna. Tá. Eu ainda não posso ver os combos. Eu acho que é só no... Ah, cara. Eu não quero conectar. Nem sei se ele vai conseguir conectar. Não. É. Eu posso hostear cliente. Cara. Nintendo Wi-Fi Connection Setup. Você não quer mexer com isso. Nem no seu DS. Na moral. Não. E on-air era para você entrar no modo... Meio... Baixa bateria do DS. Mas que você podia espalhar. Aumentava o seu sinal e as pessoas podiam te localizar. Não faça isso. Não precisa. Não é nem um pouco necessário. Não é nem nem um pouco necessário. Tchutchu. É um trem. No caso específico, uma maria fumaça. Eu ouvi dizer que as pessoas usavam isso para se locomover. Cara. As pessoas não usam isso para se locomover já há um século. Nós usamos esse tipo específico de trem apenas para fins turísticos hoje em dia. Porque é bonitinho. Maria fumaça da hora. Mas... É. Isso é uma coisa que me conquistou nesse jogo. Não vou mentir. Né? Que também vai ter a ver com o Digimon, etc e tal. Mas coisas que me conquistaram nesse jogo. A mãe é uma mãe presente. Ela tenta. E ela não te abandona. E ela não morre. O que é muito legal. O Dio é um garoto deprimido, mas que manda se foder o sistema japonês. Claro, ele vai para a escola. Sim, a gente vai esperar isso. Mas ele melhora. Olhou para os céus. É, eu não sei como toda essa poluição noturna ele vai conseguir enxergar. Poluição noturna, eu digo poluição luminosa. Você não consegue enxergar estrelas na cidade por causa de um monte de luz. Que bloqueia a sua visão e fode lá em cima. Resumindamente é isso. Mas, de novo, se a gente está falando de 180 anos no futuro. Vai que a gente inventou umas lâmpadas muito legais. Que não fazem tanta poluição luminosa. E você pode ver o céu noturno, né? Ou, às vezes, ele só está em uma cidade pequena. E a poluição realmente não é tão grande. Já fica melhor, etc e tal. Porque a gente está falando de Japão 180 anos no futuro. Então, não dá para saber ao certo se a humanidade. Tipo, não passou já por uma extinção em massa e dos 8 bilhões. Agora tem só, tipo, 5% disso. Se tiver 5% disso é bom. Sobra mais recursos para todo mundo. Facilita as coisas. E você pode olhar para as estrelas da noite. O que seria bem bacana. Eu gostaria. Né? Papai, a caçopesta é tão brilhante essa noite. Ah, e hoje um blá, 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 blá. Você vai tomar um raio na cabeça. Enfim. Tem a Hope. Que é muito legal. Tem o Jill. Que, apesar de estar deprimido e em depressão. Ele vai superar isso. É óbvio. Mas, de maneiras interessantes. Essa é a parte legal. Essa é a parte que me fisgou. E aí vamos entrar nos outros argumentos. Né? Os personagens não são horrivelmente chatos. Os que são é porque está no começo de novo. Pensa que é um anime de 3 temporadas muito longas. Então é. Envolve aliens. Esse é um motivo que eu também gosto. Né? O alien que envolve é muito do maneiro. Você pode me ver. Estranhas humanas não deveriam poder me ver seres de energia como eu. Este é o ômega-x. Né? E essa parte toda esverdeada e tal são as ligações da Wave Road. Que é o que a gente vai ver porque a humanidade está usando ondas eletromagnéticas para se comunicar. Que não é um conceito tão absurdo assim. Se comunicar é conectar as coisas. Vamos lá. Vai ter momentos que eu vou virar e falar Capcom. Porque são conceitos absurdamente bizarros. Mas vão ter outras coisas que eu vou virar e falar. Não. Isso é razoável. Por exemplo. Hoje em dia nós temos muitos celulares com NFC. Near Field Communication. Basicamente Near Field Communication é uma forma de você transmitir eletricidade ou dados. a caia informações por meio de campos. Esses campos são ondas eletromagnéticas. Que tem alguma frequência que você consegue se conectar. E tem um determinado alcance. A partir daquele momento. A partir daquele final de alcance. Ele pode influir. Bacana. Né? Então assim. O eletromagnetismo vai ser bastante importante no futuro. Já está sendo. É graças a ele que nós temos ressonância magnética. E eu dou graças por ressonância magnética. Porque isso ajuda a saúde. E outras coisas. Então assim. Se a gente sobreviver a 180 anos. Como eu disse. E não passar por guerra nuclear. E não sermos massivamente extintos. É. Talvez a gente consiga bastante coisa wireless. E talvez campos eletromagnéticos sejam bastante viáveis. Então nessa questão de ficção científica. Ah ok. Aceitável. Agora vai ter a parte Capcom. Né? Não. Não são os aliens. Os aliens também. Ah tá. Poderia. Por que não? Eles poderiam ser seres eletromagnéticos. Whatever. A gente não sabe. Não tem como saber se. Tipo. Criaturas feitas de energia. No caso de energia aqui. Eu infelizmente tenho que usar no sentido muito amplo. Eu detesto essa palavra. Porque normalmente fica no esoterismo. Mas imagina o seguinte. Se você tem. É. Energia caloria. É que é muito absurdo. Para os nossos conceitos que temos. De física. E biologia. E outras coisas atualmente. Mas vamos supor. Tipo. Tá tendo muita coisa sobre A. E A é basicamente eletricidade. Peças mecânicas. E. Né? Dados. Se com isso você consegue formar uma inteligência. Né? Por mais que seja artificial. E por mais que ela seja muito burra. Porque ainda assim ela é um robô. Apesar de muito útil. Ela é muito burra. Comparado ao que nós temos. Na questão de inteligência. Ainda. E também porque ela está engatinhando. Bom. 180 anos no futuro. Ficção científica. Não precisa ser realidade. E tal. Ainda está dentro do aceitável. É aquela coisa que você consegue suspender o descrédito. Tranquilamente. Né? Ele. Ah. Você pode ver. Meu corpo eletromagnético com esses óculos. Né? E. Ele. Quando caiu. Jogou um raio na cabeça do. D. 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 Ligou o visualizador. Né? O nome dele é Omega X. Mas os humanos sempre erram. Então. Você pode chamá-lo de Mega. Graças a língua portuguesa. E o artigo O. Eu posso falar. O Mega. Eu falo o nome dele duas vezes. É muito da hora. Enfim. O Mega é o nosso Mega Man. Nós vamos nos fundir. Com ele. Né? Um alien do planeta FM. Para nos tornar um Mega Mano. Yes! Essa parte que eu gosto muito nesse jogo. Que. De novo. Se eu estiver me repetindo. Perdão. Mas já faz 51 minutos que eu estou aqui. E eu não tenho muito como editar esse vídeo. Para fazer cortes. Então vamos lá. É. O que eu gosto muito de Digimon. Frontier. E Tamers. Eu não gosto dos outros Dimons. Nem de Pokémon. Necessariamente dito. Por causa da seguinte coisa. Eu adoro a historinha assim. Que você pega crianças. E vão combater forças do mal. Porque você pode ser mais direto ao ponto. E é legal combater as forças do mal. É divertido. Não precisa ser um negócio extremamente chato. Político. E cheio de nuances. Blá 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 blá. Eu também gosto de pipoca. De vez em quando. Saca? E esse é um típico jogo pipoca. Que você liga. Começa a jogar. E é tipo. Divertido. É perfeito. Né. Então assim. Se ele ainda tem coisas que me agradam. Melhor ainda. Fica mais divertido. Tamers e Frontier. Cara. Em Digimon 1 e 2. E Pokémon. Você usa monstros. Para fazer o seu serviço sujo. Você usa o poder deles. Você não. Necessariamente. Precisa lidar com as consequências. Das suas ações. Os Digimon Tamers. Especialmente no final. Os garotos se fundem. Com os Digimons. Então. Eles estão colocando. A vida deles na linha. Eles estão amadurecendo. Na porrada. E dando porrada. Também. O que é sempre bom. É sempre positivo. Como o Jill. Vai se fundir com o Mega. Para virar o Mega Mano. Ele vai colocar. A vida dele na linha. E por isso. Ele vai amadurecer. Muito mais rápido. E qual que é a treta. Do Chuchu. Né. Que também é uma coisa. Que me ganhou. Esse jogo. Tipo. Caralho. Tem Chuchu. Logo de começo. Eu adoro trens. Eu não sou igual. Moleque do I Like Trens. Do S. É. A SDF Movie. Mas eu gosto do trens. Tanto é que. Meu Zelda favorito. É o Spirit Tracks. É muito divertido. Ficar fazendo Chuchu. Né. É o meu segundo Zelda favorito. Na verdade. Meu Zelda favorito. É o Majora's Mask. Mas o segundo. Spirit Tracks. Sem dúvida. Porque. Chuchu. Motherfucker. O que que aconteceu nessa parte. O. O. Já ouviu. O. 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 Putz. Se esse trem. Para a cidade. Ele vai destruir tudo. E a mamãe. Está lá. Ela pode. Estar em apuros. Tipo. Yes. De novo. Coração da criança. No lugar certo. Ele já perdeu o pai. Que ele amava muito. Ele. Ele ama igualmente. A mãe. Por mais que ele esteja fechado. Por mais que a mãe. Esteja ali. Ele ama ela o suficiente. Para tipo. Ele só não demonstra. Por quê? Porque é dor. E é que tá gente. Uma coisa muito importante. Que infelizmente. É uma realidade. Nenhum psiquiatra. Nenhum psicólogo. Vai te ajudar a lidar com alguns sentimentos. Eles podem te apontar direções certas. Eles podem te entupir de remédios. Mas isso não vai resolver o problema. Nem drogas vão resolver o problema. Algumas pessoas vão dizer que sim. Que tipo. Conheci uma mina recentemente. Que diz que ácido e cogumelos. Ajudaram ela mais do que qualquer remédio. E ela. Ela usa. Dessas substâncias. E faz o acompanhamento. Com o psiquiatra dela. Porque ela passou por algumas coisas muito fodidas. Então ela tem alguns problemas psiquiátricos. E ela disse. Ah. Isso melhorou bastante minha vida. Sim. Mas isso não resolveu ainda o problema. Isso só te deu ferramentas e uma alavanca. Para você lidar com aqueles sentimentos e emoções. Essas coisas ainda estão dentro de você. E você não vai ter como fugir disso. Lastima. É difícil. É uma merda. Eu sei. Mas. Lastima. Essa é a realidade. Né. Como é que o Jill vai melhorar então? Amadurecendo na marra. No sistema de RPG. Vivendo altas aventuras. E ele é o Mega Mano. Eu gosto dele. Ele é gente boa. E minhas mãos tal. Ah. E o Mega. Ele vira a mão esquerda do Jill. Muito legal. Ele também é o nosso Buster. Da hora. E ele basicamente vai ensinar a gente a batalhar. Agora vem a parte de Capcom. Como aquela caralha daquele trem. Vamos supor que fosse um trem de fato. Um trem Maria Fumaça. É 100% mecânico. Não tem como vírus eletromagnéticos entrarem naquela porra. Tirarem ele dos trilhos. Fazerem ele fazer chuchu com carvão imaginário. Isso não rola. Mas de novo. Capcom. É o sistema japonês de contar essas histórias. Tipo. Ih caralho. É pra crianças. O que fazemos? Fazemos uma emergência. Como? Qualquer emergência serve? É igual o Digimon que tipo. Eles são Digimons bebês. E já ganham de um Digimon campeão. Logo no primeiro episódio. Realisticamente isso ia acontecer? Nem fodendo. É divertido mesmo assim? Muito. Porque isso seta as expectativas do que vai ter na série. E aqui é a mesma coisa. Você vai ter que proteger pessoas. E vai ter que lidar com situações bizarras. Né? Então vamos lá. Vamos tocar o trem. Touch the cow. Do it now. Sim. Como é o Nintendo DS. Você tinha que tocar com a sua estilos. Como eu não tenho mais estilos. Vai pelo mouse. Porque boa sorte em tentar capturar imagens de um DS legítimo. Vai lá. Quero ver. Então. É. Vamos pro emuladores. Eles funcionam. E ei. Eu tive Mega Man e Star Force. Eu tive os três. A série inteira. Não flash card. Não conta pra ninguém. Mas tive. E é isso aí. Eu posso mudar a minha pasta de batalha. Mas eu vou trabalhar com a pasta do tutorial. Pra vocês terem uma ideia do que nós vamos esperar. E como todo bom jogo da série Battle Network. Porque a Star Force é basicamente a sucessão da Battle Network. Nós vamos enfrentar Metaurs. Esse é o nosso tutorial. Eu vou ensinar vocês como batalhar. O Mega vai falar a mesma coisa aqui. Mas eu vou falar mais rápido. Eu espero. Eu explico de uma maneira mais sensata. Se bem que o tutorial daqui não é ruim não. Viu. É um jogo bem pra criança mesmo. Ele é muito acessível. Qualquer um pode jogar isso aqui. Ele tem seus pontos de dificuldade. Mas nada que um pouco de grind. Não é toneladas de grind. É um pouco. Não resolva. Se você quer andar 15 minutinhos numa área. Você tem cartas de batalha. Ou chip de combate o suficiente. Pra poder chegar onde você precisa. E aí beleza. No Wave World nós temos Wave Battles. Right on. E aí o que que acontece. Você tem a sua Killstone Screen. Que é essa tela à esquerda. E você tem a tela dos inimigos. Que é a direita. É por isso também que eu escolhi esse layout. Porque por mais que a tela direita. Ela fique muito blé. Eu vou batalhar muito durante esse jogo. Eu preciso que essa tela fique em tamanho cheio. Senão eu dava um jeito de adaptar. E ficar algo mais palatável. Porque vamos lá. Do Screen do DS. Pra muitos jogos é pura bullshit. Mas. Funciona. Nesse jogo aqui. Eu acho que eles souberam aproveitar. Como é que funciona. Você pode escolher o mesmo tipo de carta. Ou a mesma coluna. A mesma linha não vale. Não tem programação avançada. Igual tinha na série Battle Network. Que você podia misturar várias cartas. E fazer uma. Com um efeito muito melhor. Isso só vai voltar no Mega Man Star Force 3. Cartas asterisco. Que funcionavam na série Battle Network. Funcionaram aqui também. Só que aqui elas são cartas brancas. Elas podem ser cartas de combos. Que aplicam efeitos. Ou elas podem ser cartas de terreno. Ou elas podem ser as suas favoritas. Que normalmente são chamadas mais fácil. E normalmente são viradas brancas. Se eu não me engano. O favorito pode estar errado. Porque faz tempo que eu não jogo. E aqui eu não tenho nenhuma favorita. Além dos canhões. E os canhões. Como você pode ver. Não está branco. A borda amarela. Tem três tipos de borda. Borda amarela. Azul e vermelha. Borda amarela. São as cartas de combate standard. Bordas azuis. São as cartas de combate Mega. Bordas amarelas. Bordas vermelhas. São as cartas de combate Giga. As cartas de combate Azul. São sempre Sammons. As cartas de combate Giga. São normalmente efeitos muito bizarros. Que dão na tela. Só existem cinco no jogo. Elas normalmente são OPs pra caralho. E é divertido de usar. Você vai usar a maior parte. Cartas standard. Porque cartas Mega. Você só pode ter cinco na sua pasta. E cartas Giga. Você só pode ter uma. Você tem esse limite. Você pode alterar suas pastas. E fazer tipos de pastas diferentes. Para determinadas situações. Mas isso é uma coisa que a gente vai fazer. Com o tempo conforme for juntando a pasta de cartas de batalha. O sistema de turno funciona da seguinte maneira. Você escolhe as suas cartas de batalha. E baixa nos inimigos usando o A. Com o B você ativa o seu Mega Buster. Beleza. Você pode atirar neles. O que vai demorar pra caralho. Então eu sugiro você aproveitar as suas cartas de batalha o melhor possível. Com as suas cartas de batalha. Você pode dar Counter Hit. Que o Counter Hit. Você funciona da seguinte maneira. Quando o inimigo está telegrafando o ataque dele. Eu vou até ver se eu consigo fazer aqui agora. Quando o inimigo está telegrafando o ataque dele. Você interrompe o ataque. Dá um Stunlock nele. De alguns segundos. E você pega uma carta de batalha a mais. Bônus completamente aleatória. De dentro da sua pasta. Ela não gasta a sua Q-Stone Screen. Nem a sua Gauge. Sua Gauge funciona em estilo ATB. Active Turn Battle. Ou ATG. Active Turn Gauge. Então é o seguinte. Conforme você for batalhando. Ela enche. Você aperta L ou R. E você pode voltar para a Q-Stone Screen. Para pegar mais coisas. HP auto-explicativo. E as cartas também. E o que acontece. Diferente da Cine Battle Network. Você tinha uma visão isométrica. De 6 na horizontal por 3. Aliás. 6 na vertical por 3 na horizontal. Aqui você tem 3 na vertical. 6 na horizontal também. Mas tiltada. Para você ficar de frente aos seus inimigos. Isso afeta bastante. Porque você não tem acesso ao seu mapa. Você tem acesso só a sua linha de 1 por 3. A sua linha inicial. Que é onde o deal está. O 2 por 3 à frente. Conta como o seu campo. Mas os inimigos chegam ali. Você não. Você pode alcançar os seus inimigos. Mesmo no campo deles. Usando o Mega Tech. Apertando para trás. E isso é tudo que eu tenho a dizer. Sobre o combate. Pelo momento. Ah. E tem o Block. Que você aperta a Y. Block. É um escudinho. Counter Hit. Counter Hit. Eu ganhei 2 chips a mais. É isso aí. Melhor jeito de batalhar. Pro Chip. Tipo de Doom. Shoot Rockets and to die. É. Não tome dano. Que aí você não precisa de tantas cartas de cura. E em resumo. É bem isso. Cartas de efeito são combo. Aqui ele vai dar a noção de combo. De ataque mais 10. Então por exemplo. O jogo vai te sugerir. Fazer um Red Spread. Que dá 3 ataques em área adjacente. De 10 cada. Se você juntar com um ataque mais 10. É 10 mais 10 vezes 3. Então que dá um ataque de 60. O Red Stage pega um campo de 3 por 3. Dos oponentes. Que aí dá o super efetivo. Então por exemplo. O elemento grama ou pau. Como eu gosto de zoar. O fogo dá super efetivo nele. Isso é bom. Porque você pode colocar o elemento. No campo do seu inimigo. E dar mais dano. Se eu não me engano. Dá crítico. Que é 2 vezes o dano. Eu acho. Eu não lembro. Eu preciso confirmar. Mas a princípio. Vamos assumir que é 2 vezes o dano. E esses tem vários tipos de campos. Então tem campo de fogo. Campo de grama. Campo de. Gelo. Campo de. Água. Campo elétrico. Etc. Etc. Esse campo. O inimigo pode aplicar em você também. E ele pode ser beneficial ou prejudicial. Assim como ele pode te dar super efetivo. Você se tiver com algum poder. Pode se beneficiar dele e regenerar. Isso vai ser mais importante lá. Mais pro meio do jogo. Ou pro 2 e 3. E é isso aí. O Mega Attack faz com que você possa. Pegar e melee nos seus inimigos. Porque se você não pode alcançar o campo. Mas você tem espadas. Pra que você vai usá-las? Simples. A segunda coisa. Se você apertar para trás. Peraí. É só colocar o Ground Stage. Pra vocês poderem envergar. Você ativa o sistema de lock on. Do Mega Attack. Você vai até o inimigo e bate nele. Isso funciona também pra chips ranged. Então assim. Se você achar que seu canhão não vai chegar. Ou você quer travar na cara do inimigo. Pra tentar atirar melhor nele. Porque você acha que o canhão não erra de scan. É mais uma questão de timing. Você pode usar o Mega Attack. E essa é a única maneira de você se mover para frente. De resto você só se move para os lados. E é isso. Esse é o combate do jogo. Ele é extremamente dinâmico. Depois que você entende tudo. E depois que você se acostuma. Esse sistema de combate vai ser usado na série inteira. E quase não vai mudar. Termina com Buster. Pronto. É isso. O combate. Ele parece complicado. Mas assim. Conforme você vai dando counter hits. Vai se acostumando com o timing. Vai pensando nas estratégias. Etc e tal. Vai pegando a fraqueza do oponente. Uma batalha de chefe. Que poderia durar de 1 a 2 minutos. Pode demorar 20 segundos. Você pode chegar num Curby Stomp. Fudido em cima do chefe. Estourar ele como se não houvesse amanhã. Isso é lindo. Tem batalhas que eu faço. Em tipo 0.3 décimos de segundo. É. Não 0.3 décimos de segundo. Mas em 30 décimos de segundo. É lindo. É maravilhoso. Então isso torna esse jogo mais dinâmico e menos chato. Fica aquela coisa de. Ah. Vou ter random enemy encounter toda hora. Vai. Mas você vai lidar com eles muito rápido. Então o grind não vai ser excessivo. O grind vai ser rápido. E o grind dependendo da área vai ter recompensado. O problema é que. As cartas de batalha você não pode vender. Você só pode chegar em alguns traders. Que eu não lembro onde eles estão. Mas eu lembro que existem. Para poder trocar. E se eu não me engano elas tem uma progressão. Mas infelizmente eu não vou lembrar de tudo isso agora. E eu gostaria muito de terminar o episódio. Eu acho que vocês também. Mas é isso. O Hope está indo para o trabalho de meio período dela. Porque como eu disse. Se o marido dela provavelmente deveria fazer parte do governo. Ela deve estar recebendo alguma pensão. Para manter uma casinha confortável. E aí você sempre precisa de mais recursos. Para manter um mínimo de conforto. A gente sempre precisa de uma renda extra. Mas como ela está em trabalho de meio período. Ela ainda está em casa. Ela ainda está vendo o filho. Ela ainda está tentando. Ser uma boa mãe. E tipo. Aqui ela. Ah eu não quero te forçar Gil. Mas talvez você deveria tentar ir para a escola de novo. Eu acho que você precisa fazer alguns amigos. Tipo. Isso vai fazer bem para você. Eu quero o seu melhor. Eu estou indo trabalhar. A mamãe te ama. Oh. Que bonitinho. A Hope é um amor. Nossa. Ela é incrivelmente peituda no anime. É muito bom. E é isso aí. Ela é realmente a maior milf. Amigos. Por que você não vai para a escola? Se eu for eu posso fazer amigos. Então você está dizendo que você não quer ir para a escola. Porque você não quer fazer amigos. Eu ouvi que humanos valorizavam. Suas amizades e brother bands. Muito. Ou é só ouvir falar. Você não sabe o que é perder alguém próximo a você. É por isso que você pode dizer isso. Aí o Mega. Como ele não é babaca. Não muito pelo menos. Ele. Ah. Você realmente acredita nisso? Hum. Tipo. Ele não dá uma puta de uma bronca nele. Ele. Tá. Beleza. Eu acho que mesmo entre os humanos. Existem os tristes e amargos como você. De repente. Os terráqueos ficaram mais interessantes. Porque se ele só conheceu o pai do Dio. Ele conheceu um. Quando sua amostragem é um. É. Meio que você precisa explorar mais coisas. E expandir seus horizontes. Ele é uma raça interessante aí. Vamos dar uma olhada na cidade. Quer ver que outro tipo de pessoa tem. Ah. Por que eu gostei de fazer isso? Além disso. Eu não gosto de falar com outras pessoas. Foda-se. Lastimo. Como eu estou no seu trânsito. Eu posso usar alguma força e manipular seu braço. Ah. Tá bom. Bora. Que alien. Tipo. Durão. Ou que alien chato. Né. Né. É o mega. Coisas muito importantes. Você precisa olhar muitos. Muitos lugares. Pra poder ver os wave holes. E entrar nas comp spaces. Mas isso a gente vê no próximo episódio. Que vai ter menos explicações. E mais ação. E é isso aí gente. Foi um episódio bastante grande. Mas de novo. Pense no episódio anime. Que explica muita coisa. É esse. Caralho. Que bosta hein. Sou eu. É o Owen. Você não entra no episódio do Owen. Não esperando um podcast. Eu consigo. Pelo menos assim eu espero. Espero que vocês tenham se divertido. Mas eu consigo transformar. Desde um jogo infantil. Até numa coisa de. Da hora hein. Vou querer jogar. Boa ideia. É isso aí. Eu vou nessa. Fui. Tchau. Tchau.